Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui de volta com os nossos estudos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Hoje nós vamos avançar um pouquinho, falar hoje sobre Conselho da Magistratura, artigos 14 ao 16. Estamos avançando passo a passo, etapa por etapa, devagar, se chega ao longe, não é mesmo? Me siga no Instagram, arroba professor Bruna Eleitoral, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Sem mais delongas, vamos falar sobre Conselho da Magistratura. Primeiramente, como que é composto esse Conselho, né? Ele é integrado, pessoal, pelo presidente do Tribunal de Justiça, Justiça, então é o primeiro integrante. Os vice, tanto o primeiro quanto o segundo faz parte do Conselho da Magistratura e o corregedor da Justiça. Então são quatro integrantes, gravem aí, presidente do tribunal, primeiro vice-presidente e o segundo vice e o corregedor da Justiça. Esse conselho, quem preside é o próprio presidente do tribunal, se reúne de forma ordinária, ou seja, aquelas reuniões frequentes que acontecerão na penúltima sexta-feira de cada mês, então é uma vez por mês, na penúltima sexta-feira. Não é na última, não é na primeira, na penúltima, exceto se desnecessário e de forma extraordinária em situações então específicas, mediante convocação não só do presidente, mas de qualquer dos seus membros. Ok? Bom, ao Conselho compete julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e também regimentais, regulamentar e também atualizar a tabela de regimento do regimento de custas das serventias judiciais e também dos serviços notariais e de registro. Ok? Julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo presidente do tribunal, também é competência do Conselho da Magistratura. Exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno. Então ele pode receber aí funções delegadas, tanto pelo Conselho Especial quanto pelo Tribunal Pleno. Certo? Bom, autuada a representação de que trata o inciso primeiro, ou seja, contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais, será encaminhada ao presidente no caso de desembargadores ou ao corregedor nos casos de magistrados de primeiro grau que funcionarão como relator. Então, se envolver representação de desembargadores, encaminha-se a quem? Ao presidente. Se for de magistrados de primeiro grau, os juízes, ao corregedor. Ok? Ouvido previamente o magistrado, então, dá direito à ampla defesa no prazo de 10 dias. Importante esse prazo. A representação poderá ser arquivada por decisão do relator. Não sendo caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para apresentar a justificativa no prazo de 15 dias, tá? Julgada procedente à representação, o magistrado será intimado para praticar o ato em 10 dias. Vamos voltar aqui. Que ato que é esse? Olha, julga-se, então, o Conselho representação contra magistrado por excesso injustificado de prazos. Então, ele tinha um prazo para cumprir e cedeu. Se for julgada procedente à representação, o magistrado vai ser chamado e falar assim, ó, meu amigo, pratica o ato. Você tem 10 dias para fazer isso. Ok? Entendido? Quando manifestamente infundada a justificativa, o relator poderá, no prazo de 48 horas, determinar a intimação do magistrado para praticar o ato em 10 dias, há de referendo do Conselho da Magistratura, ou seja, por decisão ali do corpo dos membros integrantes do Conselho, que é o presidente, o primeiro e o segundo vice-presidentes e o corregidor de justiça. Certo? Permanecendo inerte, fazendo de bobo o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu substituto legal para decisão em também prazo de 10 dias. Tudo bem? Sobre o Conselho da Magistratura, o mais importante é você saber quem preside, quando que é a reunião, ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada mês, né? Quem integra presidente do tribunal, primeiro e segundo vice-presidente e o corregidor de justiça. Isso que é importante, relevante neste momento. Tudo bem? É entendido? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!